Música Para nós ela não passa mais de uma casa de quatro paredes, mas sim de uma família. Chamamos até de CEI, porque existe a casa do estudante não indígena, que é a CEL, mas lá você, cada um no seu quarto, ninguém conhece ninguém, cada um vai para a sua sala de aula e volta, e tem que ter o máximo de silêncio, parece que é o silêncio que vai resolver tudo, né? Mas hoje, no dia que nós estamos, é todo o ruído de todas as coisas, porque nós, eu como povo Xoclém, nós chamamos a grande cidade de Enkutu, é a casa da escuridão, o que você não vê nada e escuta nada também, né? Nós vivemos de uma realidade totalmente diferente, né? Onde todos se comunicam, todos se ajudam, e aqui eu tive uma experiência na CEL, e é totalmente como o Voia falou, totalmente você em seu quarto, você não conhece ninguém. Passei um mês aqui sem conhecer ninguém, e foi um choque, um choque cultural principalmente para mim. E lá na minha aldeia, nós comunicamos, nós nos trocamos ideia, principalmente com os mais velhos. De nós sair da nossa terra indígena, vir para a cidade é um impacto muito grande, né? Impacto quanto ambiental, quanto cultural, quanto todas outras formas de impacto, né? É um choque cultural. E para isso a gente precisa ter essa construção da nossa casa do estudante indígena para podermos dar continuidade dos nossos estudos, né? Um espaço escolhidor é onde podemos trocar nossas diversas culturas, passar nossos costumes para outros, e também conhecer umas novas culturas, como o Choclin, que falou, e os caigang, os guarani também, e entre outras etnias que estão vindo para cá. E isso pode ser um espaço de interculturalidade. Não só é uma casa, né? Mas é um espaço, é um território que nós estamos retomando dentro da universidade. É um território nosso. E, antes de tudo, o Brasil é território indígena. Então, nós estamos retomando o nosso território. E, assim como nós estamos retomando os espaços dentro de cada departamento de curso, onde eu sou mestrando em Educação. Isso também serve de exemplo para outros estudantes de outras universidades, também para seguir de exemplo. A gente só vem retomar o que é nosso. Estamos retomando todo o espaço que a gente é por direito, mesmo para que os outros parentes também possam ter os mesmos pensamentos nossos, que esse lugar, esse Brasil é território indígena. Parece que não tem indígena, mas sim tem. Tem territórios, vários territórios aqui. Tem território Caingã, território Guarani, território Putiguara, território Baré. Outro povo brasileiro que está aí. Nós chamamos de povo brasileiro, né? Que nós somos território, nós somos originários desse território. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto